Amanhã à noite, oito horas em ponto à noite, River e Flamengo, outro Rivengo. Tudo começou em 1948. Então, são decorridos 67 anos de River e Flamengo. Atualmente, o River tem cinco pontos, o Flamengo quatro. Então, quem vencer amanhã à noite, vai assumir a ponta da tabela no Campeonato Estadual de seis clubes para um campeão. Senhores, se há equilíbrio de forças, eu fico aqui, na minha, defendendo o meu ponto de vista. O maior clássico do futebol do Piauí não apresenta favoritismo. River e Flamengo, amanhã à noite, no Albertão. E aí, e aí, e aí.